Uma exposição que viaja pelo mundo para estimular o surgimento de novos cientistas. A Mostra Túnel da Ciência já passou por 20 países e desembarca pela primeira vez aqui no Brasil para mostrar inovações que podem transformar o nosso futuro. Conhecer inovações que vão transformar e trazer soluções para o futuro. Isso é possível na Mostra Global Túnel da Ciência Max Planck. Ainda inédita no Brasil, a exposição acaba de desembarcar no país, na capital paulista. Nosso foco, além de estarmos reunindo os cientistas brasileiros, junto com seus colegas alemães, é realmente estimular em crianças, em jovens, a descoberta da ciência e contribuir para o aumento de repertório e valorizar a educação, que é uma das nossas principais preocupações e aquele desafio que o nosso país precisa enfrentar. O túnel permite, em vários temas, tornar aquilo que é invisível, visível. E o invisível salta aos olhos em formato interativo e multimídia. São oito módulos com imagens, gráficos, exposições, vídeos de entrevistas e animações. Um dos destaques aqui da exposição é o espelho mágico. O visitante seleciona sua faixa de altura e se posiciona de acordo com as instruções do aparelho. Assim que o escaneamento é concluído, é possível conhecer as principais funções e características de importantes órgãos internos, como os pulmões, coração, estômago, fígado e intestino, por exemplo. O efeito é semelhante ao de uma tomografia computadorizada e cria a ilusão de que é possível visualizar o próprio corpo por dentro, aliando imagens reais e virtuais. E essa é apenas uma amostra do que é possível conhecer aqui no Túnel da Ciência. Outro destaque é a réplica do robô Curiosity, veículo de exploração espacial enviado pela NASA ao planeta Marte em 2012. A amostra existe desde o ano 2000 e já visitou 20 países nos cinco continentes, com mais de 9 milhões de visitantes nas três versões. A versão 3.0, a mais recente lançada na Rússia no ano passado, é a que está no Brasil. Os números ajudam a entender o tamanho da exposição. Quatro contêineres, 28 toneladas, mais de 2 mil itens e oito dias de montagem. A exposição é promovida pela Sociedade de Pesquisa Científica Alemã, Max Planck, que reúne mais de 5.300 cientistas e 17 ganhadores de prêmios Nobel. Um deles é o Dr. Erwin Neher, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 1991. Ele destaca que levar esse conhecimento, especialmente aos jovens, pode ajudar a explorar todo o potencial da nova geração para resolver os problemas do futuro. E o diretor da iniciativa, Peter Steiner, ressalta que os visitantes têm a oportunidade de conhecer muitas pesquisas, ainda inéditas, que vão ter impactos dentro de 15 a 20 anos. A exposição é uma mostra do interesse do governo brasileiro em investir na área de ciência, tecnologia e inovação. Desde o início manifestamos o nosso grande interesse, participamos no apoio, financiamento de vários aspectos dessa exposição. Então é um encontro aí de pessoas interessadas, de grupos, de instituições interessadas em mostrar para a sociedade quão importante é a ciência para a vida da sociedade. 30 mil brasileiros devem visitar a exposição, prova de que a ciência pode, e muito, ajudar a tornar o mundo um lugar melhor para se viver. A exposição contratou os monitores por meio do CNPq que vão atender o público. A mostra faz parte da programação do ano da Alemanha no Brasil, que segue até o mês de maio. A exposição abre ao público amanhã, dia 30, e vai até dia 21 de fevereiro. A entrada é de graça. Grupos e escolas devem agendar a visita com antecedência. Todas as informações estão no site do evento.